E aí, clãs! Sejam bem-vindos ao Intervalo do Café. Eu sou o Herói. Eu sou o Ricardo. E hoje a gente tá aqui... E hoje a gente tá aqui... Corpei minha voz. Parabéns. Hoje a gente tá aqui pra mais uma análise barra react. Desta vez, rap do Endeavor. Vedita Meliodas e Sasuke. O que que é o Endeavor? É o cara do... Ah, tá. Do Boku no Hero. Boku no Hero. Produção Hero 8 Under. Provavelmente a gente vai ver uma música naquela linguagem que ele trouxe a última lá, que o Ricardo gostou bastante. Cara, dois minutos e caralhada. Quanto tempo ali? Cinquenta... Dois minutos e cinquenta e cinco. Um tempo bom. Vou fazer uma propaganda aqui. Faz a propaganda. A gente tem um canal de game chamado Jogador Número 3. Exato. Então vai lá, se inscreve que a gente vai começar a postar clip de live quando bater mil inscritos. E amanhã tem live jogando algum jogo, não sei o que. Provavelmente é Dragon Ball. Dragon Ball com a carota, muito provavelmente. Então provavelmente amanhã a gente já dá um pau no freezer. Compareça. E essa semana tem live de aniversário no canal. De quem? Exato. Do Rodolfo. Então fica de olho. Que Rodolfo. Gostou da quebra explicativa. Live de aniversário do Renato. Então vá lá com bastante dinheiro para jogar para o Renato. Tá bom? Cara, nunca revelei meu aniversário. Agora todo mundo sabe. Então bora. Vou fazer vinte e seis? Vinte e cinco. Vinte e cinco. Pelo amor de Deus. Ah, vinte e quatro anos. Vai. Um, dois, três e... Play. Cara, é quebra. Link na descrição. Link na descrição. É louco. Fantasma da ópera. Verdade. Ele volta? É mesmo, ele faz a mesma corredora. Nossa. Tem o nosso um dia. Todo mal que eu causei. Mas de pouco em pouco. Fazeram um terceiro do que eu dei. Sabe que tiram crimes na lista. Meu jeito ninja. Sempre foi a vingança. Uma tenta de revolucionar. E a cabeça da mira. Já não via esperança. Eu admito que perdi. Mundo me ouça. Não tem direitores aqui. Ó. Ó o cílio. Nossa. Eu era muito louco se eu sasse que eu tivesse matado todo mundo. Cicatriz. Sei que eu disse sorriso lida. É que eu era redondo de ira. Sei que o passado não posso mudar. Mas eu prometo melhorar. Filho do rei demônio. Causava pavor. Mão tardino, cromossomo. Mas eu conheço amor. Lembro do que fomos. Eu lembro da dor que foi te ver morrer. Enquanto destruí a danáfor. Essa ira é tão difícil. Te controlar. Mas eu juro farei de tudo pra mim. Por enquanto tá mais clean. É o lindo. Príncipe verdito tem me homem. Chegando no campamento olhar de crueldade. A verdade é que gostava de ser tão ruim. Sabendo que o coração era pura maldade. E esse é o sentimento que não vou me esquecer. Aí o... É. O Vegeta muito mais foda que o Goku, né? Ele é, né? Mas eu prometo melhorar. E a forma fica bem mais clean. E bem fantasma na ópera, né? Sim. Porque ficou na minha cabeça agora por causa da projeção. Cara. Cara, quem não acha que o Vegeta é melhor que o Goku? Olha esse bigode. Como que pode o Goku ser melhor do que ele? Primeira vez que o Vegeta vai empatar, ele dá um pau no Goku. Quem ganha daí é o Gohan. Sem querer. E quem que ia finalizar era o Kuriri. Olha o spoiler da live. Porque a gente vai fazer isso amanhã no jogo. Será que vai ser... Vai ser igual, né? Provavelmente. Então assiste a nossa live amanhã de Dragon Ball Cacaruz. Exato. Que tá muito legal, cara. Diga esse passagem. Um jogo bem interessante. Vale 200 pau? Não vale. Mas tá bem interessante. Cara, a música é bem legal. Aquela parte que ele abre as vozes. Isso tá muito interessante. O que é abrir vozes, Ricardo? Você pega uma voz, pega uma faca. Mentira. O que é abrir vozes? Você tem um campo harmônico, ok? Então você tem, por exemplo... Puta, mas aí eu vou... Cara, fala pro Ricardo explicar fácil e ele já vem. Campo harmônico. Puta, mas aí... Você pega a nota principal da voz. Aí você vai jogar uma voz, por exemplo, na terça e outra na quinta. Você abriu a voz. Porque você tá seguindo a escala harmônica. Exato, três vozes e etc. Então é isso. O Renato explicou de uma maneira bem... Simples pra vocês. Porque o povo tem que entender o negócio. Exato. Já entra no campo harmônico. Perdão. Então... Isso abre vozes. Então ele abre as vozes. Deu pra perceber o Melodyne dando aquela sincera ajustada na voz dele em algum momento ali. Em algum momento. Não lembro qual. Eu acho que foi na voz mais aguda do fundo. Então ela deu... Eu acho. Você sente aquele... Nada que atrapalhe. Eu só peguei porque, sei lá, mano. Infelizmente eu tenho que estar tratando dessas coisas e... E, cara, eu acho legal quando abre voz. É que nem de Esser, cara. Os Esses... É uma maldição que... Quando você pega e começa a mexer em Esser. E frequência o caralho. Isso entra na sua cabeça e nunca mais sai, mano. Então tudo que você vai ouvir é S pra tudo quanto é lado. Sabe o que é uma maldição também? Canto harmônico. Canto harmônico é um canto que você tenta isolar um harmônico da sua voz. E quando você começa a estudar isso, você começa a ouvir harmônico em tudo quanto é sonho. Em tudo quanto é canto, cara. É um negócio insuportável. No me true é fácil de escutar. Sim. Então, tipo... Voltando pra música. São pontos que abrem os seus olhos pra coisas que você não volta mais. Então esse lance do Melodyne aí, daquela parada... Às vezes, você nem percebeu. Às vezes, eu só tô enchendo o saco porque, sei lá, eu sou chato pra caralho. Então, eu senti isso. Beat, mix, master, muito bem feito, bem legal. Um beat bacana. Uma música diferente também. A progressão harmônica provavelmente foi inspirada no Fantasma da Ópera. Se não foi, caiu por sorte ou por azar, mas caiu ali. Foi inspirado, né? Não sei. Não podemos afirmar nada. Quem pode afirmar é Taquio Heroic. Que bem que a escala cromática... Me lembra um pouco o Bully também, alguns momentos ali. Mas, então, achei a música diferente, bem legal. Realmente bem diferente da anterior, que eu achei que seria igual, mais pesada, mais densa. Essa foi um pouquinho mais clean. Acho legal, Taquio Hero tá conseguindo trazer músicas com umas caras diferentes. Exato. Vocês estão gostando? Comenta aí, deixa aí nos comentários. Exato. Bom, então é isso. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal, siga no Instagram. Entrevamos no Café, Rolou, que é o nosso editor fazer mais do trabalho. Um beijo, um abraço. Falou!